Boa tarde galera, não é por nada não, mas para os internautas como eu que passam a tarde na internet da ICANET aqui no Calçadão em Barbalha Eu não recomendo virem para cá, ó, aqui é Arapuá, um Arapuá caiu aqui, a velhinha já dá para morrer, chega velhinha para tu ver aqui Eita, já está cansado de Arapuá, ó, pronto Eu vou dar um close neles para vocês verem que eu não estou brincando aqui Tiraram o sossego de Léo Cabral, vou mostrar aqui, nem que elas botem em cima de mim com tudo Ó galera, essa maravilha aí, ó, caiu aqui, aí está tirando o sossego do internauta louco como eu Tamo junto família, é nóis, ICANET, parabéns, nota mil a internet, fora o Arapuá está valendo tudo aqui